Demiola, Demiola! Oce! Parale, moça! Mano-se, moça, mano-se! Mano-se, mano-se, mano-se! Mano-se, mano-se! Kitz-E скomba butxê! Abați? Kitz-Eagomba becausexD Kitz-Eagomba masxê! Xô-xô-loque xô, xô-xô, xô-xô Xô-xô-loque xô-xô Xô-xô-loque xô-xô-loque Bom! Falassi gaboni... Por que estamos lá?! Salvar ser dominantes. Salvar ser dominantes. Lev bare bit nos lohas! Lev bare bit nos lohas! Para me desnyap Tack! Unit 1! Lev be 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 be. Lev be 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 *** Oi! Oi! Sou bom, chéi Sou bom Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 v Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !